Eu sou a Mia É incrível demais Será sorte, sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com o Iucuímo eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá somia e o mundo é meu O fim de uma era Versão Brasileira Back Studios Eu tenho que voltar pra lá agora Tá bom Mas se esses elfos aí estão em perigo Significa que você está também? Aí Essa é uma ótima pergunta Isso não importa Claro que importa Você já fez o suficiente por eles A gente não quer perder você no mundo real Gente, eu fico muito feliz por se preocuparem comigo de verdade Mas eu posso tomar conta de mim mesma E foram vocês que me ensinaram isso Eu amo vocês por se preocuparem comigo Eu amo vocês por se preocuparem comigo Eu amo vocês por se preocuparem comigo Agora saem do meu caminho Preciso de uma senha Esperem um minuto O que está rolando? Uau Isso é irado Isso nunca aconteceu Olha Eu preciso daquele unicórniozinho Eu tenho que achar a última peça do Tromptus É a única coisa que pode salvar a gente Nossa Já brilhou tão forte assim? Não Parece que vou voltar mais uma vez O que ele diz? Preciso de você mais do que nunca Olá, Mia Diga sua senha Preciso de você mais do que nunca Espero que ela tenha cuidado Aaaaaaa Ah O Chau? Pôdle? Um tchau Ai, que alívio ver você Se não fosse pela minha brilhante ideia de vir aqui pra nós Tá bom, tá certo Ele saiu do ninho e eu meio que segui ele A gente pode ir pra casa agora, por favor Não sem a última peça do Tromptus E eu não vou voltar para o Palácio da Panteia sem a Yuko e o Mo Não, fica com o Podol Ficarão seguros aqui Bom, um pouquinho Yuko Seguros? Claro, a gente tá aqui no meio das terras dos Múnculos Da próxima vez, bem que ela podia ficar aqui e a gente ir pra prisão dos unicórnios Ah, não, não O que eu quis dizer foi A gente, bem que podia ir pra prisão dos unicórnios Não, nem nada disso Foi a mesma coisa que eu falei da primeira vez Esquece, a Mia falou pra ficar aqui O que? Mo, olha, a Mia tá vindo A gente precisa abrir isso aqui antes que ela caia na mesma armadilha Mia! Yuko, não é a Mia Mais uma vez você falhou Tudo o que precisava fazer era capturar o unicórniozinho Mas quem estava liderando o exército era a senhora Não tente me culpar Tudo de ruim é culpa sua Sim, minha rainha Yuko, Mo Amadilha? Foi isso que aconteceu com a Yuko e com o Mo? Líria! Eu achei que eu nunca mais fosse te ver O On Chao está bem Está seguro em outro lugar Cuidado! Ou pelo menos estava, né? Eu não sei se você é maluco ou doido Ai, caiu um cisquinho aqui no meu olhar O que está acontecendo? Eu não sei se você é maluco ou doido Ué, isso deveria acontecer Ah, Líria! Ah, Líria! Líria, On Chao Cuidado Abaixem a cabeça Eu disse o tempo inteiro Mas ninguém me ouve Você deve ser a pior general de toda a história, Gargona Você nunca vai conseguir me substituir E onde aprendeu a vó em um dragão? A panteia voltou Isso vai dificultar muito pra gente achar a peça do Tromptus Como assim? Você viu a peça? Ela sempre guarda com ela? É por isso que a gente não conseguiu achar Eu jogo tudo o que tenho neles E você ainda não conseguiu pegar aquele pequeno unicórnio indefeso Eu estou envelhecendo a cada segundo Olha pra mim Eu vou cavar a ilha inteira, minha rainha Tem que ter algum outro unicórnio em algum lugar Eu não quero outro unicórnio Aquele com chifre dourado é o único que vai me impedir de te jogar água Até você encolher pro tamanho de uma ervilha E depois te cuspir por um canudo Minha rainha Prisioneiros Posso falar uma coisa? O quarto de hóspedes de vocês é ótimo É, com a medida certa de frio e escuridão Elfos burros Vocês estão derrotados Não tem jeito de chegar perto da panteia sem ser capturado Você está certo Pudu, vê se consegue abrir esse portão E se você achar passagem Vê se consegue tirar a Yukio e o Mo enquanto faz isso Ah, entendi E vem cá, o que você vai fazer? O que você acha? Eu vou ser capturada Eu só preciso fazer com que a armadilha continue fechada Agora é só conseguir abrir esse negócio aqui, ó Ai, 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 ai Fica com os dedos cruzados Não, isso não está dando certo, não Olá, como vai, família? Eu estou com problemas com essa porta Você poderia sim, que sabe? Eita! Aaaaaa! 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 Já sei, deve ser o bebê que a Mia me falou Bebê azul Nossa, você chegou na hora certinha Eles deviam te chamar de bebê que chega do nada Você vai me falar onde esse unicórnio está Nem que eu tenha que tirar isso de você com minhas próprias mãos Isso não vai ser necessário, Pantéia Mia! Se você libertar os prisioneiros e prometer sair de Centôpia para sempre Eu falo exatamente onde o unicórnio está Interessante, eu não esperava por essa Deixa eu dizer o que não acredito Você nunca desistiria daquele unicórnio por nenhuma razão Eu conheço os elfos muito bem A nossa lealdade é com Centôpia Se para salvar Centôpia precisamos de um unicórnio Acha mesmo que vou acreditar nisso? Não, eu estava blefando Eu acho que eu esqueci o quão sábia e velha você é Velha? Realmente você é muito sábia e muito, muito velha Ah é? Isso é verdade Eu nunca vi ninguém tão velho Para aí! Mas por quê? Estou fazendo um elogio, minha rainha sábia e muito, muito velha Me digam onde está o unicórnio? Eu poderia fazer isso Ou fazer isso Boa Mia, vai logo! Não sem vocês Eu cuido disso, minha rainha Mia, vai! Seguramos eles Foi uma boa tentativa, mas eu peguei vocês agora Leva ela para um passeio Eu peguei a peça Precisamos do um tchau Um unicórnio Valeu, amiguinho Calma, calma, unicórnio bonzinho Bom tchau, você sabe o que fazer Venha para a panteia Vai, Puddle! Peguei! Já foi longe o bastante Sua velha, espantalho Unicórnio bonzinho A panteia pegou você Puddle! Me deixem ir, seu zumbi sem cérebro O Tromptus Ah, não! Não! Puddle! Ah! Ah, tá feito. Quem é que quer uma festa? Viva! 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 Ah! O que você está rindo, seu réptil gigante? Ah, isso aí! Legal! Tá bom! Então, o que fazemos agora? Já está entediada? Ah, tem que ter alguma coisa pra fazer. Não dá pra ficar aqui parado, né? Ah, tem uma coisa. Dança? Tá parado aí por quê, Yugo? Era assim a história de Centôpia que eu lia. O seu livro tem final feliz? Ele tem agora. Você chama isso de dançar? Com licença. Eu queria que a Paula e o Vincent vissem isso. Os fogos do último dia do colégio vão começar daqui a pouco. Vincent, olha! Uau! Essa... É a Mia? Mia! Eu acho que está na hora de ir embora. Adeus, um tchau. Tchau, pessoal! Tchau, Mia! Tchauzinho, Mia! Eu te escutei! Como isso é possível? Isso não é nada. A gente podia te ver. Você estava com um unicórnio voador. Foi incrível! Você aprende uma coisa nova todo dia. E não vão acreditar no dia que eu tive hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que aconteceu? Eu não vou ver vocês durante meses. O que pode ser legal nisso? E...? Eu sinto que a história acabou. O trompo está consertado. Eles não precisam mais de mim. Eu vou ver vocês em alguns meses. Mas eu não sei se algum dia eu vou voltar pra lá. Tradicionalmente, eu me despeço de todo mundo nos seus quartos no fim de ano. Vim fazer isso com vocês também. Violeta? Por que você tá olhando assim pra mim? O que aconteceu? Eu só queria te agradecer por fazer esse semestre tão interessante. Eu aprendi muito. E eu mal posso esperar pra te ver depois das férias. Não toque em mim. Você é estranha? Ela também é estranha. Vocês duas são estranhas. E aí, Mia? O carro já tá na porta. Tá pronta? Eu acho que sim. Vejo vocês ano que vem, tá? Sabia que iam ser amigas? Sabia nada. Por um bom tempo, nem a gente sabia. E foi boa. Sua primeira experiência num mundo novo. De qual mundo está falando? E aí, eu acho que sim. E aí, eu acho que sim.